Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós já estamos na segunda semana do quarto bimestre, o último bimestre, né? E hoje nós vamos falar sobre três temas atuais e importantes relacionados ao nosso conteúdo adolescência, que nós já estamos estudando. Então são eles, gravidez na adolescência, sexualidade humana e a juventude e as redes sociais. Começando com alguns dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, em relação à gravidez na adolescência. Esses dados alertam para o número de gravidez. Então uma em cada cinco meninas fica grávida antes dos 18 anos. Nos países mais pobres, 30% das jovens casam. 16 milhões de adolescentes entre 15 e 19 anos se tornam mães durante a juventude. Então quais são os problemas? Complicações na gravidez e no parto são a primeira causa de morte entre meninas de 15 a 19 anos. Por ano, cerca de 3 milhões de jovens nessa faixa etária fazem abortos inseguros. E as causas são questões culturais, em alguns países as jovens se casam mais cedo, a baixa escolaridade e algumas não sabem evitar ou não têm acesso a métodos contraceptivos. Então esses são alguns dados da OMS pelo número de gravidez na adolescência. gravidez na adolescência. Apesar do que muitos pensam, os adolescentes dos dias atuais possuem sim conhecimento sobre a existência de métodos contraceptivos. Com certeza conhecem, né? Uma vez que informações são fornecidas nas escolas, na televisão e até mesmo pela internet. Entretanto, a maioria não sabe prevenir-se de forma adequada. É esse o problema, né? Não compreendendo o funcionamento de cada método, utilizando-o de maneira errônea ou simplesmente abandonando seu uso por questões pessoais. É importante destacar que, apesar de ocorrer em diferentes grupos, a gravidez na adolescência está associada diretamente com baixa renda, baixa escolaridade e pouca perspectiva de futuro. Diversos estudos comprovam essa relação, inclusive dados governamentais. A mulher grávida precocemente pode apresentar sérios problemas durante a gestação, inclusive risco de morte. Entre os fatores biológicos que merecem destaque, podemos citar os riscos de prematuridade do bebê e baixo peso, morte pré-natal, anemia, aborto natural, pré-eclâmpsia e eclâmpsia, risco de ruptura do colo do útero e depressão pós-parto. Então, essas são algumas causas e consequências de uma gravidez na adolescência. Sexualidade humana é outro tema que nós vamos ver. Esse assunto é muito polêmico, ainda considerado um tabu para muitas pessoas, assunto que se fala muito pouco, né? Mas que está presente na vida de todos, na vida de todo ser humano. Em primeiro lugar, nós devemos ressaltar que todo ser humano necessita da proximidade com outras pessoas. Porque nós vivemos em sociedade, né? Então, nós temos essa necessidade de ter esse contato com outras pessoas. E o fato de nós relacionarmos, de nos relacionarmos com outras pessoas é inevitável. E depois, porque nós precisamos, também necessitamos de amor, de carinho, né? E desse contato. Então, esse amor e carinho dado e recebido. E isso, com certeza, influencia a nossa saúde física e mental. Então, acompanhando a leitura aí, gente. A sexualidade é uma condição humana que é construída durante toda a vida do indivíduo. Iniciando ainda na infância. Ela é influenciada por diversos fatores, como biológicos, psicológicos, sociais, políticos, culturais, históricos, econômicos e religiosos. Segundo a OMS, sexualidade é uma energia que nos motiva para encontrar amor, contato, ternura e intimidade. Ela integra-se de modo como sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser sensual e, ao mesmo tempo, ser sexual. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações. E por isso, influencia também a nossa saúde física e mental. A identidade de gênero refere-se à identificação do indivíduo como mulher, homem ou ainda uma mistura de ambos. Essa identidade é construída pelo próprio indivíduo e independe do sexo biológico e da orientação sexual, homossexual, heterossexual ou bissexual. Além disso, a identidade de gênero diz respeito à forma como o indivíduo se vê e como deseja ser reconhecido pelas pessoas. Outro tema é a juventude e as redes sociais, muito polêmico também. Esses meios de comunicação possuem aspectos positivos, como a comunicação fácil, a maior aceitação pelo grupo ou a criação de uma maior rede de contatos. No entanto, também acarreta consequências negativas, se for usado de forma descontrolada ou abusiva. Poderá levar ao isolamento social, ao sedentarismo, a diminuição do rendimento escolar, dificuldades em estabelecer relações e, em casos mais graves, quando está instalada a dependência da internet, poderá surgir sintomatologia ansiosa ou depressiva. É preciso alertar para os cuidados a ter, na informação que é partilhada, como as fotografias, que desde o momento que são expostas, nunca mais podem ser retiradas da internet, independentemente se forem apagadas da conta. Principalmente as nude self, que é o compartilhamento de fotos íntimas em sites e redes sociais. Uma vez colocada na internet, perde-se o controle da foto ou vídeo. Então, esse é um caso muito polêmico, né? Essas nude self, que é necessário tomar um cuidado extremo, porque isso acaba perdendo o controle, né? Ou seja, a maioria das pessoas vão ter acesso a essas fotos ou vídeo. Outro aspecto a ter cuidado são os desafios, que são lançados nas redes sociais. Os jovens desafiam-se a fazer determinadas proezas e o objetivo é superar e elevar a fasquia da provocação lançada pelo amigo. Nesses casos, os jovens testam seus próprios limites, havendo uma busca constante de adrenalina, de aprovação e valorização por parte dos outros, de forma a demonstrar que estão destemidos, que para eles tudo é possível e nada de mal lhes acontece quando ultrapassam esses mesmos limites. Características típicas da fase da adolescência. Então, só uma ilustração aí pra vocês, que hoje em dia nós estamos em grupos, mas cada um com o seu celular, né? Isso é típico do momento, né? Da adolescência. Então, redes sociais, meio importantíssimo para os jovens, com certeza, né? Ninguém tem dúvida disso. Mas a melhor forma de nos entendermos ainda é pessoalmente. Ainda é a melhor forma, gente. Então, as redes sociais, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? Nessa pandemia, aumentou muito esse meio de comunicação. Mas, é claro que facilitou a nossa vida, mas por outro lado, além de nós termos que tomar alguns cuidados, né? Com as situações, né? Com as postagens, também nos deixou afastados, né? Uns dos outros. E isso nos tornou angustiados, né? Entediados. Então, tem o lado positivo, mas também tem o lado negativo, né? Pessoal, em uma atividade, vocês vão ter que realizar um trabalho sobre gravidez na adolescência. Se esforcem e capritem ao máximo. E na outra atividade, vocês farão um texto expondo suas ideias sobre esse tema, esse último tema que nós vimos, né? Que é a juventude e as redes sociais. E até a próxima aula.